O caixista está dentro de seu coração Mega George, Mega George, ele é o puro mau Ele gosta muito, muito, é da sonda anal Mega George, Mega George, ele é o puro mau Ele gosta muito, muito, é da sonda anal Anal, 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 anal Você conhece esse quadro? Quase quebrei aqui Você conhece esse quadro? Você tem consciência do que é que acabou de voltar? Você está neste momento, amigo Em uma mega banca Seja bem-vindo, meu amigo E aí, seu kawaii de su Está tudo bem com você? Se está tudo bem, tudo bem Seja mais do que bem-vindo neste momento A uma nova mega banca Depois de muitos meses Eu não faço ideia quanto tempo faz que eu não faço uma mega banca Mas aqui está a mega banca Que vai mostrar para vocês GTA Vice City Na capa da Playstation Em 2002 Está aqui, meu amigo Peguei agora para poder fazer Não sei o que é que eu vou encontrar aqui no seu GTA Mas vamos saber agora, lendo aqui Você vai ler junto comigo Nós temos aqui Onimusha 2 Onimusha 1 Gundam Battle Assault 2 Driver 2 E algumas dicas sobre Stuart Little e Dragon Warrior 7 Vamos lá, você está convidado A entrar novamente Na Incrível Mega banca Um abraço Vamos lá, então Começando aqui Com as propagandas Propagandas Jogo para cacete Tudo muito nessa época aqui Muito humilde Gamishark Olha o Gamishark aqui Gamishark 2 Tem coisa bonita aqui Amigo Bonita Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos fazer aquele esqueminha De pular as coisas Humildes Humildes Vamos ver aqui Vem comigo Top 10 Só para matar a saudade Eu sempre falo Top 10 de cada época Isso aqui é 2002 Beleza? O Vice City Eu acho que se saiu em maio Então vamos ver aqui O Top 10 Deste mês Ele está com Final Fantasy 7 Em primeiro lugar E olha só Final Fantasy 7 Já tinha saído Há 5 anos Se eu não me engano Se eu tiver Errado Alguém me corrige E o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Em segundo Final Fantasy 9 Em terceiro Final Fantasy 8 Em quarto E Final Fantasy Tactic Em quinto Meu Deus do céu É muito Final Fantasy Fora que ainda tem Cronocross Legend of Dragoon Xenogears O bagulho estava Que estava Na época Meu Deus do céu Ou os caboclos Dessa revista Que era muito fã Do Final Fantasy Amigo Ou não Olha Vou te falar Um negócio Seu O negócio A Square Podia lançar O próprio console É Olha só Veja só PS2 Com preço em queda Está vendo aqui Veja só a diferença A diferença dos valores Nós temos aqui O PS2 Nessa época Aqui no Brasil Era uma facada feroz 2002 Nós temos aqui Oitocentos reais Um Playstation 2 Isso era dinheiro Para uma desgraça Na época Aí você vem aqui Esse é o mais barato Niki Games E Dragon Games E tal Aí aqui nós vemos Os mais carinhos No caso Wave Games Estar presente Mil e quinhentos reais E no máximo Cinco vezes Mostrar bem pertinho Aqui para vocês Não sei se vai dar foco Olha só a diferença Do valor dos jogos Perdão Do valor dos videogames Dessa época E aqui nós temos O principal Está aqui GTA Vice City Da humildade Vocês podem ver aqui O meu GTA favorito Disparado A voz de Tommy Será dublada Pelo ator Rei Liota Está aqui Então essa revista aqui Ela não é Do lançamento Do GTA Vice City Então essa revista É de antes de maio Esse jogo Vai ser o recordistas De venda do Playstation 2 Está aqui Ainda estão nas prévias Do jogo Está aqui Previsão Não Previsão de lançamento Outubro Então eu estava enganado Então ainda está Com previsão de lançamento Para outubro O GTA Veja só Veja Mais uma matéria Daquelas do Playstation 2 Sendo jogado online E aqui A demonstração De utilização Do modem Do Play 2 Pet Que na época Ainda não tinha o Slim Então a demonstração Do modem Do Play 2 Pet Está aqui Nós já temos aqui Os jogos Que estavam para sair O preview Olha só Vamos fazer assim Para ver com vocês Star Wars Clone Wars É um preview Estava para sair Ultraman Fighting Evolution 2 BMX Porno Por que? Porra BMX Que porra é Você foi nozão Né Neginho Ué Vamos ver aqui Gladius Gladius Também na preview Estava para sair E aqui Rayman 3 Está vendo aqui Rayman 3 Que eu por acaso Zerei recentemente É um jogo Que eu gosto Eu zerei há muito tempo Atrás Lá no Play 2 E recentemente A versão de Xbox 360 E o detonado principal Da revista É esse aqui Jubei Jubei Onimusha 2 Nossa senhora Como esse jogo Era delicioso Veja só que legal Já tem aqui As combinações Deixa eu tirar o meu dedo Da frente Tem aqui a combinação Os 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 puzzles As caixas Tudo bonitinho Veja só Um dos personagens Que pode ser seu amigo E se porventura Você não der o presente Para ele Você vai ter que lutar Com ele também Está tudo bem Olha o que está caindo Está caindo um negócio O que será que está caindo Aqui de dentro Eu juro por Deus Que não foi combinado Veja bem Caiu Acabou de cair Um folheto De Onimusha Warlords Daqui de dentro Olha só Esse é o Onimusha Que vai ser remasterizado No começo do ano que vem Pela Capcom Olha só Que ironia Piratão Está aqui o folheto Que caiu daqui de dentro Bem na parte Não Isso não foi combinado Acho que se tivesse sido Não teria sido Tão bonito Mas ok Vamos lá Isso é análise Parece que a gente já entrou na Ah não Aqui ó Já é The The Mark of Kree Que eu ouvi falando Essa porra Está aqui ó The Mark of Kree Alguém viu esse aqui? Deixa eu chegar mais perto Aqui A ficha técnica dele Aqui ó Estou lembrado disso aqui não Ajude o guerreiro A salvar seus amigos das garras De vilões malvados Porra Que revista incrível Mais um incrível detonado É isso mesmo? É um incrível detonado Aqui ó Driver 2 Está aqui ó Bonitão Driver 2 amigo Olha as fotinhos do driver Olha as fotinhos do driver aí ó Saudade hein Esse daqui era top Está aí Driver só vai mostrar um pouco da Dos mapinha pelo jeito aqui né Até mais porque a resolução da foto Da foto do Playstation 1 É uma beleza nessa época ó Não dá pra ver muita coisa E aqui temos também Um detonado de Gundam Battle Assault 2 Eu gostei muito da arte Que eles usaram aqui Olha só que foda que ficou A arte desse Gundam aqui Desse detonado de Gundam E aqui tem todas as zonas de combo ó Como é que você executa Ó O jogo parece ser legal Nunca joguei esse jogo aqui ó É um jogo de luta mesmo Aí Naito ó Jogo de luta Você que gosta do Gundam Wing Do Super Nintendo Já tem um Versus Battle aqui do Do Gundam E em seguida do Gundam Só pra ornar Temos aqui Stuart Little 2 Que está aqui né Não precisa falar muita coisa O jogo tomou nota 7 Aqui pela revista Eu não falei do Gundam Mas o Gundam tomou nota 8 E o Driver tomou 9,5 Escutaram bem né O Driver 2 Ele atingiu uma nota melhor Do que a do Kingdom Hearts Tem gente que vai até pegar fogo Com essa Com essa afirmação da revista aqui Temos aqui também Um Super Test De Micro Bike Um Pediférico Para Playstation 2 Para você jogar jogos de corrida de moto Aí ó Olha que bonita Essa foto aqui Da moto se divertindo Olha o input Aqui E a nota do bagulho Foi 5,5 Parece que o negócio É um troço de bosta Seus jogos de moto Ficarão mais divertidos Com esse acessório exclusivo Para Playstation E Playstation 2 Giro de 60 Led de indicação Três modas de operação Parece que o pessoal Achou meh Mas enfim Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó a sessão de dicas Tem dicas aqui Para Onimusha Sessãozinha de dicas Amigo Ô amigo Olha só Nobunaga Um abraço aqui ó Para o meu amigo Nobunaga Que logo logo Deve estar voltando Para o seu exército Para fazer um limpa Minhas dicas aqui ó Olha só Um anúncio da ACD Para fazer doação Como é que está escrito aqui? Faça o pedido Para a gente Que o bom velhinho Está de saco cheio Está na mão aqui ó Então visto esse anúncio aqui ó A gente já sabe Que essa revista É de dezembro É novembro ou dezembro De 2001 Já descobrimos então Que é de novembro ou dezembro De 2001 Está aqui ó Porque eu não achei A data dela aqui dentro Desculpa mesmo Mas eu não consegui achar A parte da fora A parte de fora E nem aqui ó São as duas únicas coisas Que eu olho Antes de abrir o vídeo Mas pelos jogos A gente pode dizer Que é entre 2001 e 2002 mesmo Eu achei que fosse 2002 Porque eu achei que a capa É... Mostrava um detonado de GTA Me enganei Mas não estava tão longe assim Da... Aqui é a área de GameShark Eu estou passando um pouco mais rápido A área dos códigos Loucão de GameShark Bom demais Muito foda E infelizmente Como de costume Chegamos a área de propagandas Que antecede O final Da revista Olha aí It's the end E como sempre Porão dos games atrás Aí ó Porão dos games Aqui atrás No porão dos games Tem Super Mario Sunshine Que é de 2001 também Então acredito que Dei você sim E o próprio Final Fantasy 9 Aqui no sistema Playstation Então tá aí ó Essa foi a Mega Banca de Retorno Espero que vocês tenham gostado aí Do GTA Vice City Preview Na cama Na cama Ô amigo Na capa da Playstation E se vocês gostaram Comentem aí Fale o que vocês acharam Fale qual é o GTA favorito de vocês Se vocês jogaram bastante Vice City Né E não deixem de comentar também A respeito desse lindo Onimusha Que vocês estão achando aí Da ideia do Remastered Né Ou HD Edition Que sai ano que vem Muito obrigado Por vocês assistirem até agora E lembrem-se amigo Isso é Mega 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 Guarda-costas Do Maicola Mega 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 O Kauai Dessu Mega 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 Seu pezinho É incrível Mega 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 Senhor da Sonda Nauta Para aumentar Líbido E nunca Cair Bem-vindo Ao Mega